O Papa Francisco esteve no último final de semana em Turim, cidade onde viveu Dom Bosco, fundador dos salesianos. Durante a visita, o Santo Padre pediu perdão aos fiéis valdenses em nome dos católicos e criticou a exclusão dos pobres e dos doentes da sociedade. Com a visita de Papa Francisco, a cidade de Turim se tornou um grande oratório a céu aberto. No ano em que toda a família salesiana celebra o bicentenário do nascimento de Dom Bosco, o próprio sucessor de Pedro foi a terra onde este santo viveu, para venerá-lo e destacar o que ele ensina, especialmente a juventude, nos dias de hoje. É um verdadeiro dom ver que o Papa Francisco quis fazer essa homenagem a Dom Bosco. Encontramos um Papa Pastor, amigo de todos, um grande amigo de nossa família salesiana, que nos falou de todo o coração e comoveu a todos nós. E até parece que o Papa se inspira no santo que consumiu sua vida pela evangelização. Em dois dias, cumpriu uma verdadeira maratona de compromissos. Um dos compromissos do Papa Francisco hoje, aqui em Turim, foi visitar a igreja onde seus avós se casaram e também onde seu pai recebeu o sacramento do batismo. Ele também almoçou e celebrou a Eucaristia para os seus parentes italianos. Oportunidade para retornar às suas raízes e também de rezar para o sínodo sobre a família que acontecerá em outubro. Pela manhã, Papa Francisco participou de um encontro histórico no Templo Valdense. Se recordou dos frutos e também das dificuldades do caminho ecumênico. Tendo até mesmo pedido perdão pelos comportamentos não cristãos, já ocorrido na história da igreja contra a comunidade valdense. De saque para o encontro com o mundo do trabalho, em frente à Catedral de Turim, mais uma vez chamou a atenção para a crise que causa desigualdade social e econômica. Ressaltou o papel da mulher, combateu a máfia e a violência. Criticou a cultura do descartável que exclui aqueles que não produzem como os idosos, os jovens e as crianças. Lembrando que em Turim, a taxa de natalidade é zero. Na missa de domingo, uma verdadeira multidão assinalou que as famílias, especialmente as mais frágeis, precisam sentir o carinho da igreja para prosseguir na vida conjugal, na educação dos filhos, no cuidado para com os idosos e também na transmissão da fé às novas gerações. Que o Espírito Santo nos ajude a ser conscientes do amor rochoso de Deus que nos faz estáveis e forte nos pequenos e grandes sofrimentos, capazes de não nos fechar diante das dificuldades, de afrontar a vida com coragem e olhar o futuro com esperança. Este adolescente apreciou a proximidade de Papa Francisco às pessoas deficientes. São pessoas a quem realmente devemos dedicar a vida. E isso eu aprendi com o Papa Francisco. Hoje fiz uma belíssima experiência. Pude ouvir as palavras do Papa. Foi muito emocionante quando ele passou perto de nós. Foi a primeira vez e me lembrarei por toda a vida. No Ângelos encorajou os sacerdotes e religiosos a prosseguirem com alegria o ministério. Em seus discursos em Turim, o Papa Francisco criticou a cultura do descartável e pediu aos jovens que nadem contra a corrente do secularismo. Pediu também que eles se esforcem para viver um amor casto. Na Catedral de Turim, o Papa Francisco rezou diante do Santo Sudário, exposto especialmente por ocasião do ano jubilar de Dom Bosco. Considerou que o linho sagrado nos remete ao corpo chagado de Jesus e ao rosto de cada pessoa sofrida e injustamente perseguida. Lembrando que o amor de Cristo nos impulsiona. Fez o momento de oração também diante do túmulo do jovem Beato, Pierre Giorgio Frassati, que como lembrou no encontro com os jovens, ensina a viver e a não fingir que se vive. Um dos pontos mais altos da visita de Papa Francisco aqui em Turim foi, sem sombra de dúvidas, o encontro com a juventude. Mais de 60 mil jovens reunidos num verdadeiro clima de preparação para a JMJ em Cracóvia. A famosa cruz dada aos jovens por João Paulo II foi trazida pelos poloneses. Momento de emoção e de profunda espiritualidade. A juventude falou sobre o amor, que não é sentimento romântico. Não quero ser moralista, mas quero vos dizer uma palavra não apreciada, impopular. Também o Papa deve arriscar para dizer a verdade. Neste mundo hedonista, onde tem só publicidade e prazer, vos digo, sejam castos. Afirmou que a castidade é a prova de um amor genuíno, que sabe doar-se, que vê a vida do próximo como sagrada e não usa o outro para o próprio prazer. Façam este esforço de viver o amor castamente. Foi uma experiência para aumentar a nossa fé e para nos divertirmos. O Papa falou coisas muito certas sobre o amor e que devemos nadar contra a corrente. Para nós jovens é importante ter alguém que nos fale de coisas concretas. Muitas vezes tantas pessoas nos falam de coisas teóricas. Ele nos falou sobre coisas que, chegando em casa, poderemos colocar em prática. Na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, onde está o primeiro oratório e o túmulo do Santo dos Jovens, o Papa contou que estudou em Colégio Salesiano. Lembrou que esta congregação o ensinou a amar Maria e até mesmo a discernir sua vocação. Em meio à conversa descontraída, espaço para assunto sério. Para Francisco, a situação dos jovens é a mesma do tempo de Dom Bosco. Diante disso, considerou que são necessárias medidas de educação urgentes e criatividade salesiana. Antes de tudo, o Papa nos disse para fazer o que Dom Bosco fez muito bem. Cuidar dos jovens e dos jovens mais pobres. Depois pediu para responder às situações de emergência, por exemplo, com formação profissional. Ajudar os jovens a aprenderem uma capacitação e, assim, encontrar um trabalho. A região do Piemonte Italiano esconde as raízes do Papa Bergoglio. Nestes dias, de forma privada, ele teve a oportunidade de encontrar seus parentes da cidadezinha de Asche, próxima a Turim, de onde sua família saiu quando imigrou para a Argentina. Um encontro marcado por palavras, gestos e o carisma de Papa Francisco, que Turim jamais esquecerá. Representantes da Pastoral do Dízimo de todo o Brasil estarão em São Paulo, de 3 a 5 de julho, para o Congresso Nacional da Pastoral do Dízimo e da Partilha. O evento é voltado para a capacitação técnica dos agentes da Pastoral. Em Altamira, na região do Xingu, no sudoeste do Pará, Dom Erwin Krautler presidiu a cerimônia de posse do novo paroco da paróquia de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, em Vitória do Xingu. Templo lotado para a celebração solene da posse canônica do novo vigário da paróquia da Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, no município de Vitória do Xingu. A Bíblia teve uma entrada solene para a grande cerimônia, e foi o próprio padre Romildo quem proclamou o Santo Evangelho. Na humilha, o bispo do Xingu lembrou do trabalho empenhado de padre Vicente, que deixou a paróquia de Vitória do Xingu para continuar sua missão em Roma, por sua congregação. A comunidade preparou uma chave simbólica para ser entregue ao padre que chega em sua nova casa, e foi uma menina quem apresentou a chave à igreja. Outra criança da comunidade se dirigiu ao padre Romildo, e pôs sobre o pescoço dele a estola, que representa a autoridade do sacerdote na celebração. Em consonância com o que dispõe, o candor 523 do direito canônico, resolvo nomear o padre Romildo Maldício da Silva, do Previstério da Pernazia do Xingu, pátano da paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos de Vitória do Xingu. Vocês aceitam? Sim! Aplausos Quando a gente dá posse a um padre que toma conta de uma paróquia em Vitória, eu tenho todo um relacionamento muito antigo, porque eu fui padre aqui, antes de ser bispo, durante 15 anos eu servi a essa comunidade aqui. Então, para mim, é uma grande alegria agora poder dar posse ao novo vigário aqui. E agradecer ao padre Vicente por tudo que ele fez aqui durante tantos anos. Então, padre novo, aí a gente sente que o pessoal aceita bem, isso fica muito significativo para todos nós. No abraço da paz, padre Romildo foi ao encontro de sua nova família em Cristo. Ele, que passou alguns meses fazendo missão como auxiliar em Anapur, e que recém-ordenado padre, sabe que assume um dos maiores desafios da sua vida sacerdotal. Uma alegria para mim, né, do EVV, em presidir a missa de posse, que marca o início de uma caminhada junto com o povo de Vitória do Xingu. Já há um tempo estava trabalhando em Anapur, como auxiliar, o padre Amaro. E hoje chego aqui, em Vitória do Xingu, com o coração aberto, para começar os trabalhos pastorais de evangelização junto com esse povo. Muito alegre, muito satisfeito. É um padre que a população aceitou de coração. A comunidade aplaudiu, isso que é importante, né. Espero que ele se dê muito bem, e depende muito também do povo, né, da aceitação do padre. Muito obrigado!